Vamos conversar com o delegado da Polícia Civil do Maranhão, delegado Wang Shaojin, ele que é candidato à presidência da ADEPO, Associação dos Delegados Políticos do Maranhão. Delegado, as perspectivas aí dessa empreitada rumo à frente da presidência da ADEPO? Bem, a nossa gestão, se o caso acontecer, nós queremos fazer a modernização da ADEPO com a implantação da comissão de prerrogativas, para defender os seus associados, todos os delegados e todo o Estado do Maranhão. Além disso, nós vamos procurar atualizar e modernizar a ADEPO com as ferramentas de informática que existem no momento. E principalmente, resgatar a dignidade e a democracia dentro da ADEPO. Os principais projetos que serão realizados, caso o senhor assuma a presidência da ADEPO? Os principais projetos são a internalização da ADEPO, com certeza. Porque nós temos que sair da ADEPO, que seja sair de São Luís. Nós precisamos estar em Imperatriz, Caxias, Timon, São João dos Patos, em qualquer lugar do Estado para defender os interesses da nossa sociedade. Começamos, então, com o delegado Wang Chaujin, ele que é candidato à presidência da ADEPO, Associação dos Delegados de Polícia Civil do Maranhão. Para o SJ Notícias, informando, Sten John. Obrigado. Obrigado. Obrigado.